Se der, quem sabe no próximo inverno, venha aqui visitar, aqui perto do Lago Negro, aqui no cantão de Friburgo Olha que linda essa casa com esse pé de maçã ali, maçã é um maçã mesmo Olha o pessoal com estoque de lenha ali, pra vender, pra ladeira, sei lá Então, ele tem uma época do inverno que eles fazem essas esculturas de gelo lá Muito bonito, muito visitado, tudo que é lugar Olha aqui gente, que linda aqui, muito bonita Os pé de maçã, que coisa mais linda aqui, rapaz Estradinha chique, bacanizada, com as casas lá em cima Vai chegando já no Lago Negro, falta 5 quilômetros Os pessoal tá indo tudo pra lá, tem gente aí de moto, estão indo de carro Olha que uma tona bonita, tá? Deve ser uma CG250 Olha esse carrinho antigo, nossa, bem clássico, o cara cabeludão, de bolha Parecendo o Brian Johnson do ACDC, com o carrinho conversível, muito bonito Olha a cidade aqui Muito clássico, andando nessa estradinha aqui de Friburgo Adorei aquela imagem ali, vou ver se consigo tirar um print depois no vídeo E fazer uma foto do velhão lá, com os trenhos ali, muito legal Um ícone, dá pra fazer um quadro Pegar aí a posição certa, não sei como é que vai ficar, mas fica legal Olha aqui, galera, que espetáculo, mais uma cidadezinha Velocidade máxima 50 por hora Tem que baixar Nessa parte de... No interior, aqui tem umas palavras Aqui, ó, nesse lugar que eu vou, na parte de baixo, ó Plafem, Plafem, coisa alemã ali Isso eu já não consigo ler, não Plafem, Plafem Olha aí que é o cabelo Acho que é aqui mesmo, o lugar, hein Bem mais pra frente Olha isso, ó Aqui já tem uma característica alemã, ó Nas estruturas, isso aí é tudo... Parece Blumenau, ó Não parece? Manda um abraço pra galera do Blumenau aí, ó Tudo alemão, hein Esse, ó, tem pão, baguete E essa aqui, essa estrutura, essa arquitetura é arquitetura alemã Muito bacana, os chalés aqui, as construções Show de bolo, hein Nossa, encantador Amei esse lugarzinho, hein Minha descendência alemã já puxou o sangue aqui Porque eu sou, por parte de mãe, eu sou alemão e italiano, viu Então fica chique, bacanizado Olha aqui Que lindo, lindo, lindo Olha aí, um laguinho ali no meio Lá nos altos ainda tem neve nos picos Olha essas casinhas solteiras aí no meio, hein Bonito, hein Quando eles guardam os equipamentos de roça Tratores, embalagens de produtos Essa parte aqui, pelo jeito, tem muito... Olha os fênoles, saco de fênoles, ó Tem muito alemão, pelo jeito, hein Ela é com a característica melhor Ela tem de tudo, né, mas... É bem a parte da Suíça alemã, né A característica da Suíça alemã Ela puxa bastante, ó São suíços, né Mas com a característica da Pardos, da Suíça alemã Tem a Suíça alemã, a Suíça italiana A Suíça francesa Olha aí, galera, que lindo, ó Essa parte aqui já é a parte da Suíça alemã Aqui fala um bilíngue Fala alemão e fala o suíço, o francês, né Então essa parte desse canton aqui Olha que lindo aquela catedral lá embaixo E a parte da Suíça alemã Muito bonito, hein Olha só, galera Aqui já é 50 Corrigindo, galera Você fala o suíço alemão Não o alemão Pra bem-mente dito Pra não fazer confusão Você fala o suíço alemão Então aqui é o canton De Friburgo Bilíngue Fala-se francês E fala-se o suíço alemão Que é um diferenciado Aí que lugar mais bonito Às vezes eu erro aí, gente Algumas coisas, viu Então não leve muito No pé da aleta Muito chique Esse vídeo vale a pena Pra vocês assistirem ele inteirinho Muito bonito Aqui vai pra Bern Friburgo Olha que linda essa construção aí, ó Aqui é 50 por hora É área urbana aqui Tem que andar devagarinho Cheio de pedestre Ciclista Tá em obra Não dá pra correr Tem que andar devagarinho Tem umas par de placas ali Dizendo que é 50 km por hora O máximo Então a pessoa não pode correr aqui Mas tá em obra Eu estou na velocidade de limite Que é 40, 45 Deixa eu ver aqui Agora acho que é reto Aqui uma preferência Um cavalo Aqui já tá 1,41 combustível Muito equipamento agrícola aqui Muito trator Muita colheitadeira Aqui tem mais alguma festa também Tem as placas indicando aí Que tem uma manifestação Deve ser algum tipo de festa Alguma coisa aí Uma exposição Só que é lá de formar De formar tudo Qualquer coisa aí Sei lá Tem uma manifestação aí Não, é outra coisa Nem vi a placa É escultura e madeira Gente Que tava escrito ali em alemão É alguma fábrica ali Que faz escultura de madeira Muito legal Muito bonito pra cá Essa parte aqui Eu achei Uma das partes mais Interessante Olha que contraste Que dá aqui Com a montanha E essas construções aí Bonita Bonita Aqui ó Chique demais Olha uma moto pra vender É 3.200 francos Esse é Haldeus Tem um cara que deixa Ser Haldeus Não sei se é isso Olha que bonito aqui galera A gente chegando Tem muitas palavras aqui Escritas em alemão O cantão da Suíça alemã Então é justo Se é justo Se é justo Você fala em Suíça Se é justo É justo Olha que lindo Eita Coisa mais bonita Da miséria Da gota rapaz Olha que tem lindo Tudo bonitinho Olha um jipão rapaz Vou comprar um defender Desse um dia Esse carro antigo Pra cá rapaz Menino do céu Chique demais Olha Gostei dessa estrada Muito bonita Bacanizada Olha só Lembra muito O Vale Europeu De Santa Catarina Aquela região ali De Jaraguá do Sul Guaramirim Blumenau Pomerodes É Muito, muito Aquela região ali Olha esse canhão ali É uma 420 Então lembra muito Muito, muito, muito Aquela parte ali Que você pega ali De De Guaramirim Ali E vai Quem vai pra Blumenau Lembra bastante Aquelas Aquela Eu não lembro como que é o nome Daquela berra O pessoal daí Dá uma força aí galera Que passa ali Jaraguá do Sul Depois pega ali Guaramirim Você vai Vai lá pra Blumenau Ali onde tá escrito Vale Tem aquelas partes Que tu fala Europeu Qual que é Tem outro lugar ali Que Esqueci Não sei o que lá É Eu esqueci Lembra 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 pra mim Comenta aí no vídeo Vocês que conhecem Da região aí Pessoal de Dali de Guaramirim Rodeio A Piuna É Vê se não lembra bem Aquela rodovia Assim Que vai lá Pra dentro Pra Blumenau Ali Que você pega Sai ali De Guaramirim Jaraguá do Sul Que é o lugar ali Legal né Lembra muito Lembra muito Olha que pontezinha Encantadora Olha que imagem Bonita Vai chegar no lago E tem um rio Muito bonito Aqui 50 por hora Aqui também Diminuiu um pouco Restaurante Olha que legal Aquela Uma vaca suíça Ali Aqui já tá escrito Tudo em polaco Em alemão Polaco O que rapaz Bastante coisa Suíça ou alemão Aqui Olha É uma Ferrari É Ferrari Aquela ali Ferrari Ou não É um Mustang Amarelo Mustangão Ontem eu cruzei Um também Daquilo ali O cavalinho Deitado Da Ferrari Em pé Esse cavalinho Ali tá correndo É um Mustang Que pelo jeito Eles tiram Muita madeira Viu Muita coisa De madeira Aqui Nossa Esse é alemão Eu morava Lá em Ribeirão Palmitau Pé de Itaió Ali só um abraço Do meu amigo Emerson Lá de Itaió Lá tinha A fazenda Do Orgs Bornhaus A filha dele Estou comigo Simone Bornhaus Filho de Alexandre Bornhaus Alemão O Emerson Meu pai Meu pai Meu pai era empregado De uma fábrica De papelão De usina Eu reciclava o papel E fazia papel novo Hoje não tem mais Mas tinha muito peixe Naquela Naquela represa Represa do Orts Bornhaus A gente chamava Fazenda Onde é que cê mamou Lá na fazenda Era a fazenda Do Ors Bornhaus Bem pertinho De Itaió Lá pra Salete Também Conheço Lá Andava Por lá Minha mãe Trabalhou Lá na Salete Vinha lá O santuário Nossa Senhora Da Salete Lá em cima Um abraço Pessoal De Salete Conheço Tudo ali É toda a minha Região Ribeirão Do Ouro Minha tia Morava lá Tem meus primos Minhas primas Moram tudo Pra lá Ó Estamos chegando Bem próximo Da neve Aqui já Lugar muito bonito Galera Olha É de Coisa de filme Mesmo Eu tirei O meu quadradinho Ali Porque se eu gravar Com as duas câmeras É o máximo Que dá pra gravar Dez minutos Entendeu É assim Vocês podem ver Melhor A imagem Fica mais inteira Mas Aqui tem um Negócio de índio Aqui Os acampamentos Parece igualzinho Aqueles filmes Do Daniel Alguns Sabe Eles fazem Os negócios De madeira Ali Muito legal Não tem nada A ver de índio Não Olha que lindo Aqui O pessoal Respeita muito O ciclista O ciclista Ele anda Totalmente Despreocupado Porque ele sabe Que ele é respeitado Olha que bonito As vaquinhas Tudo deitadinha Lá Tudo com sino Da suíça Esse é o símbolo Da suíça Essas vaquinhas É que essas aí São as marronzinhas Mas tem as pretas E branca Pintada Olha Tudo vaca leiteira Vaca de raça Vadeira Olha lá A neve Lá em cima Olha que legal Essa parte aqui Esse chalé Essas casas Bonitas Olha lá em cima Do morro Para vocês verem Muito lindo 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 Que magnífico Mais uma Uns hotéis Aqui Aqui Acho que é isso O nome de cidade O moço Está pedindo carona Ele vai demorar Para pegar carona Gente aqui Você não vê Gente pedindo carona Sabia Vocês andam Nessas rodovias Uma que não pode É proibido Eu iria comentar Esse dia É proibido A pessoa ficar Da rodovia Andando Em alta estrada A pé Pedindo carona A polícia Vai lá e recolhe Você é preso Não pode não É igual o Brasil Que você vê Mendigo andando Na virada de estrada Gente com carrinho Enfim Isso aqui É proibido Não se vê Não pode Olha que lindo Aqui ó Essa parte Dessas encostas Da montanha Olha Olha Fala a verdade Eu acho que foi um dos lugares Que eu passei Até agora Mais bonito De todos Esse cantão Aqui Muito bonito Muito bonito mesmo Olha Aqui está tendo Olha essas capelas Antiga Gente Bem da época Do Os medievais Feito de pedra Espetáculo Aqui ó A bandeira Do cantão Ali ó Estou deduzindo Gente Não sei se é isso Não viu Do cantão Não Da cidadezinha Bandeira da cidadezinha Estou deduzindo Eu acho que é essa aqui Legal Ah Essas bandeiras De vários cantões Aquela lá Se eu não engano É alguma coisa De Alemanha Porque tinha A cor da Alemanha Nela Olha que legal Aqui Muito bacana Cantão Da Suíça Olha que lindo Aqui gente Vou dar uma volta Para filmar Essa igreja Aqui A primeira bandeira Ela é do Cantão De Berna Gente Para deixar explicado Para vocês Olha aqui Que lindo Só vou virar Só para dar Essa imagem Da subida Para vocês verem Depois eu vou voltar Olha que coisa Mais espetacular Aqui ó Olha Bem nessa É uma igreja Isso será? É uma igreja Vou fazer a volta Aqui gente Espero que o proprietário Não deixe ir Olha que espetacular Essa aqui é da Suíça Essa bandeira Eu conheço Olha que lindo Aqui eu achei um hotel Pra vocês terem uma ideia Aqui tem lugar Que tem estacionamento Que você paga Para estacionar É porque A cidadezinha do interior Você não vai pagar Não Tem muita atração Aqui Olha aqui Que lindo Muito bonito Vou dar uma girada Aqui Depois eu acho Bom lugar Para estacionar Magnífico aqui Olha só Vou puxar um lugar Para estacionar aqui Lá embaixo Tem bastante gente Acampada ali Tem uns campings Agora vou Almoçar né Vamos no restaurante ali Vamos almoçar Porque ninguém é de ferro né Ninguém é de ferro Porque a pessoa acha Um lugarzinho Com mais sombra Aqui mesmo Ali preferencial Que bonito Galerinha Daqui a pouco Eu faço mais um videozinho Para vocês Olha Eu vou descer aqui Para dar uma panorâmica Para vocês Aí galera O lugar que eu vim passear Passar bem devagarinho Para vocês verem A montanha Olha Tem bastante carro aqui O lugar é maravilhoso Olha aquela casinha Lá em cima Lindo né Bora lá no lago Então Vamos almoçar Tchau